Foi aprovado na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia o parecer favorável da deputada Júlia Marinho ao projeto que reduz a diferença do preço do litro da gasolina entre as regiões brasileiras. De acordo com a deputada, a diferença de combustível entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste para os do Norte chega a 15%. O autor do projeto, o deputado Alan Rick, quer diminuir essa disparidade para no máximo 5%. No Acre nós já temos municípios pagando mais de R$ 6 o litro da gasolina. Ou seja, se nós não tivermos uma intervenção realmente através de um fundo já criado, já existente, regulamentado, legal nós estaremos eternizando essa desigualdade regional que tem mitigado aí essas dificuldades que enfrentam as populações da Amazônia, do Norte e do Brasil. É uma disparidade tremenda da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a região Norte. Nós encontramos municípios agora, pelo período agora que estivemos andando, em vários municípios da região Sul e Sudeste do Pará, a gasolina a R$ 5,20. Isso é um descaso e é um sofrimento para o consumidor ali da ponta. Sabemos que o estado do Pará está em grande avanço na agricultura e os nossos produtores precisam de um preço de combustível mais acessível. Nós precisamos que esse projeto seja realmente aprovado em todas as comissões e que haja uma redução do preço de combustível para que tenhamos mais crescimento na agricultura e também para o consumidor de um modo geral. Tchau!